Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O Nível do Caminho Universo Estamos no Universo 3, na nossa primeira aula, que é a Geometria do Tempo Então, gente, parabéns para vocês que concluíram mais um nível Então, sejam bem-vindos a essa última etapa E, para começar, vamos fazer uma revisão Onde esse último nível, o Universo 3, seria o Universo Invisível Nós vamos entrar dentro do máximo de uma filosofia Dentro do máximo das minhas capacidades de percepção Vamos abordar um pouco de algumas sutilezas, ou possíveis sutilezas Desse grande multiverso que a gente vive Então, vamos fazer a nossa revisão Primeiro, no nível Universo 1, a gente começou falando um pouco do Antigo Universo Ou seja, conceitos básicos da compreensão do Universo clássico E depois passamos para o novo multiverso Ou seja, já entrou a fractalidade Ou seja, já colocamos conceitos mais modernos, novos Para, nesse nível, a gente entrar no Universo Invisível Ou seja, no campo mais sutil possível do tudo E do que a gente pode interagir Então, só para relembrar aí Caso vocês, por acaso, estejam vendo essa aula no YouTube Entrem na Academia Universalista No site www.ciencianuniversalista.com.br Se inscrevam, é gratuito, galera Nesse fantástico curso Que conta com a participação de vocês Vocês podem deixar seus comentários Ter um mapa, enfim Então, para a galera que já está Vamos fazer uma revisão aqui rápida O que foi o nível Universo 1 Após todos vocês passarem pelo Universalismo 1 Para inserir alguns conceitos No caminho Universo, a gente começa a falar sobre O que seria a teoria do Big Bang O que seria o princípio desse movimento das galáxias Ele explicaria o princípio de tudo Aí, entramos nas escalas universais Aprender, lidar, conhecer as diferentes escalas Vê como o Universo realmente é infinito Em tudo que é escala que ele tem Conceito de eventos horizontes Entramos na questão das dimensões Quais são as dimensões? As três dimensões? Tem uma quarta? Seria o tempo? A gente falou sobre isso Introduziu um conceito muito importante Que a gente vai, inclusive, utilizar muito nessa aula Que é a geometria fractal E a gente tem visto que esse padrão geométrico Ele tem se aplicado a tudo E será que a gente consegue aplicar o tempo? Vamos conversar sobre isso daqui a pouco Aí, entramos nas forças do Universo A gente citou dentro da física clássica Quais são as quatro forças A gente até coloca uma ideia Será que essas quatro forças Na verdade, não seriam duas forças? Ou seja, a dualidade universal Regendo o equilíbrio com duas forças Onde as forças nucleares seriam Uma representação ainda não conhecida Da dinâmica intratômica dessas forças maiores Que seriam gravidade e eletromagnetismo Aí apresentamos a geometria do vácuo A matriz da vida E, por último, o duplo toros 3D Que seria essa dinâmica rotativa Fluídica Dessa matriz Da vida em crescimento fractal Então, são palavras, às vezes, para alguns Um pouco diferentes Mas que colocamos de maneira bem simples Bem didática E aí entramos no Universo 2 Que a gente começou com física quântica Para, principalmente, desmistificar Essa palavra Que é tão bonita, né? Quântica Mas está deixando de ser Infelizmente E foi uma aula Achei bem interessante Porque a gente começa a lidar com As menores unidades possíveis Que a gente consegue interagir Ou vislumbrar, mensurar, né? Pixel de realidade Lembram? Se não lembram É bom revisar essa aula Perspectivas de realidade É uma aula que a gente vai utilizar muito aqui Como a consciência Vamos falar da humana Ela consegue interagir com o real A gente consegue lidar com o real De uma forma direta Consciência diretamente com o real Ou, na verdade, a nossa consciência É só receber leitura de sensores Uma aula também que eu achei bem interessante A terceira aula A gente fala do espaço-tempo Essa malha Do espaço, né? Do tudo Mas sempre com o elemento consciência Essa aula também vai ser pré-requisito Para essa de hoje Essa de hoje É um pouco complexa E vocês vão ver E mais filosófica Do que qualquer coisa, tá? Depois entramos Por a questão dos buracos negros Barra brancos Ou seja Cada elemento mínimo aí Cada próton Ou seja, tudo É um buraco negro E é um conceito fantástico Universos paralelos Na outra aula Foi a aula A origem Interessante que durante Esse curso inteiro Não apareceu a palavra Deus, né? Mas essa aula A origem Eu achei Muito interessante Para lidar com a Inteligência intrínseca No tudo, né? É bem legal Recomendo E por último Finalizamos O universo 2 Com uma teoria do tudo Ou seja, mostrando Que existe Uma frente De tentar unificar O micro e o macro Em um modelo Unificado Da física, né? Para a gente ter Um novo entendimento Da realidade E pronto Foram aí já 14 aulas E vamos fazer Mais 7 Para fechar Esse caminho Universo E hoje Vamos falar Sobre a geometria Do tempo Quando a gente lida Com esse conceito De tempo A gente Será que a gente Conseguiria Identificar Nem que seja Em nível Consciencial Alguma geometria Para ele Vamos viajar Nessa ideia, tá? Então é o seguinte Tempo O que seria tempo Um conceito Adicionário Duração relativa Das coisas Que cria no ser humano A ideia de presente Passado e futuro Período contínuo No qual os eventos Se sucedem Tá? Então é Esse é o conceito Do tempo Então tá aí O reloginho aí Onde a gente tem A marcação Básica De segundos Minutos E horas E aí vai Para dia Semana Meses Décadas Século Milissegundos Microsegundos Ou seja A marcação De tempo É infinita Você escolhe O período Que você quer Como unidade E vai utilizando E aí a questão É o seguinte Algo que me chamou A atenção E ficou muito famoso Aí nos anos Anteriores Eu diria de 2008 A 2012 Que explodiu Aquela onda Do 2012 21 de dezembro E tal Que realmente Teve muita Desinformação Mas eu acredito Que o 21 de dezembro Realmente existiu Eu acho Eu acho que foi Um período Que o ser humano Começou a despertar Para muita coisa Não o fim do mundo Certamente o início De um novo período Isso dentro Do calendário Maia Mas o que me chamou A atenção Foi o seguinte A gente viu No nível anterior A origem do giro Lembra Que a gente começou Que tudo no universo Gira Tudo gira E quando eu digo Tudo A gente termina Levando para tudo Na vida E aí eu comecei A analisar o seguinte O calendário Maia É cíclico Tá Ele existem Vários calendários De contagem curta Contagem longa Onde tem aí Eu não vou entrar Nos detalhes O calendário Maia Associa vários sistemas Aí tem um calendário Com ciclo solar De 365 dias Tem um outro De 260 dias Tem um que é De 5 mil e poucos anos De 52 anos Enfim Mas na verdade Eles criaram Um sistema de engrenagem Onde a engrenagem Pequena do dia Vai girando Vai girando A outra Com o período maior E que isso vai Vai girando Em uma engrenagem Maior ainda E eles faziam Uma contagem De tempo Bem precisa Na verdade Eles tinham Uma contagem mesmo Baseada no movimento De Vênus Deixa eu ver Se tem na pesca Alguma informação É Não Mas eles 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 sabiam Que o movimento De Vênus Era muito preciso E tinha um pequeno Atraso por ano Salvo engano De uns 14 segundos E a nossa ciência atual Fez um cálculo E viu que A nossa contagem Bem precisa Hoje Com satélites Telescópios Enfim Ficou Diferente da dos maias Em Vários décimos De segundo Ou seja Uma diferença mínima Então é É impressionante No caminho No caminho Sociedade 1 A gente falou Sobre as culturas Integradas Algumas possibilidades Para essas civilizações Terem um acesso A informações A uma ciência Incrível Então aí Períodos longos Dos maias 360 dias 7200 dias 144 mil dias Ou 400 anos 7 mil Em poucos anos E 157 mil E lá vai anos Ou seja Eles tinham vários É interessante isso Um calendário maior Dentro de outro maior Dentro de outro maior Dentro de outro maior E vários períodos E aí eles utilizavam Dentro da sua cultura Marcação de eras Utilizavam para agricultura Enfim Mas o que eu quero parar Aqui é só Em chamar atenção A questão dos Dos ciclos Dos giros E algo quer sendo Então dando seguida A gente vai precisar Agora lembrar A questão das percepções De realidade Você perceber a realidade Já é uma coisa Agora vamos perceber O que? Acontecimentos Então o que eu defino É o seguinte Cada consciência Tem uma capacidade latente Dentro daquele estado Que ela está Dentro daquela densidade De realidade De perceber acontecimentos Então você precisa Ter um ferramentário Um cérebro Uma mente Com uma capacidade De conseguir Interagir Enxergar Mensurar Acontecimentos Por um mesmo período Então lembrando Que quando a gente fala De tempo Você vê que a gente falou Do Nikola Tesla Que ele fala Pense o universo Como energia Frequência e vibração Por que ele não falou Tempo A gente vai ver Que tempo É só uma correlação Direta Quando ele fala Frequência Ele já está falando De tempo Quando ele fala De velocidade De vibração Também ele está Falando de tempo Só que a inversão Inversa Então a gente vai Começar a lidar Com esse conceito Então o tempo A gente tem Um conhecimento De um tempo linear O tempo vai passando No universo inteiro Igual E linearmente Está indo para frente Esse tempo existe Na minha concepção Sim Mas existe Só para uma fonte De observação Que é a do criador Ou seja Algo que está Fora do multiverso Algo que está além Quem está nisso Nessa região Sei lá o que é que seja Deus Ou como queira chamar Ele tem essa visão Do tempo De tudo Dentro daquele Daquela criação Daquele ambiente Acontecendo E você tem Um referencial fora Que vai tendo Em um tempo linear Acontecimentos diferentes Acontecendo Dentro do próprio universo Mas pensar em estar Fora do universo É algo surreal Até demais E Então vamos viajar Para dentro desse multiverso Onde tudo é muito relativo E aí vocês lembram No quadro de LED Onde eu fiz aquela analogia Vamos ir aqui com você O tempo só seria linear Para um observador O criador A fonte O que está além do tudo O tempo foi programado Olha o rinho aí O tempo foi programado Para a mudança de estado Dos pixels Ou seja Dentro dessa malha Espaço-tempo Considerando Unidades menores Que a gente consegue Perceber Interagir Ou imaginar Seriam os pixels De realidade Que a gente falou sobre isso Então imagina Que esses pixels Eles sofrem flutuações Ou seja Com energia sem energia Vamos chamar assim Um zero em um da vida E essa oscilação dele É o que gera Os pacotes de energia O que gera O tudo A energia Que gera a luz A energia A própria energia Seria isso Flutuações Nesses pequeníssimos Pontos do campo Então vamos supor Que eles flutuam Ou não Isso é energia Ou não energia E que gera tudo Então todo o movimento Que a gente conhece Seria uma Dentro de uma visão Lá da fonte Seria uma ilusão De movimento Para a realidade De fora Porque seriam pontos Como no LED Aqui está sem animação Imagina Está um bonequinho No LED Andando Então você vê Aquele bonequinho Andando Mas na verdade São LEDs apagando E piscando Criando Essa sensação Do movimento Então a informação Vai a fonte Volta Vai a fonte Volta Apaga Acende Apaga Acende Apaga Acende Apaga Acende Apaga Acende A fonte Está vendo aquilo ali Tem o tempo dela Mas para quem está Dentro do painel LED Do espaço-tempo Isso está ocorrendo Com frequências Vibrações Que vão definir Tempos diferentes Ainda mais com o elemento Consciência Que é a memória Que é a observação Dessas mudanças Que vão gerar Os períodos Dentro de uma percepção De acontecimentos Então se você Tem uma capacidade De perceber Muito rápido Estamos usando aí O que? Frequência Você vai ter um tempo Diferente de um ser Que tem uma Uma percepção Muito lenta Né? A gente vai falar Sobre isso Agora Então Repare aí Olha essas imagens Que incríveis Primeiro aí Uma corda De um Acredito que um Violino Então Dá pra ver O movimento Eu não sei o nome Dessa varinha Do violino Me desculpem Mas está gerando Atrito Desses fios De pelo Acho que é de Cris De cavalo E tal Gera um atrito Que gera uma vibração Na corda E a corda manifesta Uma onda Estacionária A gente falou Sobre isso Vai revisão A gente está no último nível Olha Se você Não assistiu As aulas passadas Nem continua Esse vídeo Volta E vai assistir Tudo Beleza? É de graça Então Repare Olha a onda Estacionária Quando você Toca violino Você viaja No som Uma coisa bonita Mas a gente Não consegue Visualizar Dessa forma Então Algo que Para a gente Por exemplo É instantâneo Para outros seres Pode dizer assim Não cara Demorou uma cara Isso aí Olha que incrível Essa imagem do meio É uma bola De golfe Em alta velocidade Se chocando Com um Obstáculo Sólido Então Quando você Joga uma bola De golfe Bem forte Numa parede Você vê que A bolinha vai E volta Mas você Não imagina Que ela tem Essa elasticidade A gente pensa Que é algo Se vocês já pegaram Bola de golfe Ela é dura Meu pai Fez uma viagem A trabalho Uma vez E aí trouxe Umas bolinhas De golfe Aí ele mostrou Legal Eu Cabecei Ele jogou Eu fui cabecear Você vê como Ignorância Dói E olha É uma dor Muito grande Tá Estou um pouquinho Roco Mas relevem Então ela é muito dura Então você Quando eu vi isso aí Falei Inacreditável Imaginar que Aquela bola Rígida Ela consegue Se dilatar Tanto Em um choque Olha Parece que ela vai Explodir Parece que a gente Está cheio d'água Isso é incrível Então a gente A tecnologia Expandiu A nossa percepção De acontecimentos Para a gente Conseguir lidar Com milhares Se não milhões De quadros Por segundo De uma filmagem Ou seja Reduzir bastante O tempo Ou seja Estamos aumentando A velocidade De percepção De acontecimentos O tempo É uma coisa Inversa É um referencial Para conseguir Enxergar fenômenos Certo Seus detalhes Olha que legal Também Um raio Cara Um raio Quando você está vendo Ele é Instantâneo E você vê o raio Descendo Parecendo uma árvore Em uma geometria Frac e tal A gente falou Sobre isso No nível 1 No universo 1 Então Os nossos sentidos Como tem aí na direita Na imagem E como a gente viu Em percepção de realidade São os limitantes Então eu posso dizer Que a consciência humana Ela trabalha Naturalmente Em um intervalo De capacidade De percepção de acontecimentos Onde a sua inteligência Tem expandido isso Essa percepção Que expande também A nossa própria consciência Então a gente Hoje já tem tecnologia Para ver Fazer Interagir Conhecer Muita coisa do universo Que a gente não teria Com a ferramenta natural Um pouco óbvio Algumas coisas Mas é sempre bom Pensar sobre isso E aí vem Os dinossauros Isso aí é o seguinte Quando a gente fala De tempo É algo bem complicado Porque quando a gente Imagina A gente está aqui E tal Nossa Fez um clarão Lá na Numa estrela ali E acabou de explodir Será que é isso mesmo? Então a gente Viu até em outras aulas Que a luz No vácuo Ela tem uma velocidade Constante De em torno De 300 mil quilômetros Em um segundo Então tudo Que a gente está Olhando Para um céu Estrelado Tudo Absolutamente Na verdade Tudo que você Observa na vida Está no passado Para o seu presente Tudo Até Até a tela Do seu celular Tablet, TV O que for Seu computador Você está enxergando No passado É um tempo Tão Desprezível O tempo Que a luz Do seu Da sua tela Leva Até ser absorvido Pela sua retina Seu cérebro Processar Aquelas informações Que o nervo óptico Transforma Em energia elétrica Que vai para o cérebro Ele transforma Isso Seu consciência Lê Isso leva um tempo Então Quando você Entender aquela imagem Já foi Já está Aquilo que você recebeu Já é o passado Porque aconteceu Milionésimos de segundos Antes Mas é algo Tão imperceptível Para a gente Que se torna presente Tá Então Quando você olha Para o céu A noite Saiba que tudo Que você está vendo Está no passado Tudo 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 Cada pontinho Desse Cada estrela Cada galáxia O sol O sol Por exemplo Se ele se apagar Tá Ele apagou Vamos expor Num tempo universal Num tempo de Deus O sol apagou A gente ainda Vai continuar Olhando o sol Inteirinho Por oito minutos Até Acabar a luz Que já estava Chegando aqui Então Tudo está no passado E aí A gente começa a viajar No seguinte contexto Imagina que um Um extraterrestre Que estão A uns 60 milhões De anos Luz Da Terra Ou seja Um ano Luz É um período De espaço Não é de tempo Anos Luz É de espaço Que é equivalente A você percorrer Durante um ano Na velocidade Da luz Que é 300 mil Quilômetros Em um segundo Imagina você A 300 mil Quilômetros Em um segundo Passar um ano Aí isso é um ano Luz Aí você vai passar 65 milhões De anos Nessa velocidade Caramba O espaço é grande Demais O universo É um negócio Fantástico Agora imagina Que você vai ter Que está Nessa distância Longe Para caramba Ou seja A luz Leva 65 milhões De anos Desse planeta Chegar na Terra E a luz Da Terra Que é refletida Pelo Sol Chegar Lá Nesse outro Planeta Agora imagina Que os ETs Têm um super Mega telescópio Das galáxias E ele aponta Para a Terra Certo Se ele fizer isso Agora Hoje Hoje 2020 Ano 2020 Quando eu estou gravando Esse vídeo Ele possível E esse telescópio Sendo tão Ultimente das galáxias Que consegue enxergar Até o que está Acontecendo Na superfície Do planeta Ele hoje Em 2020 Estaria filmando Os dinossauros Caminhando Vivo Porque é a luz Que eles estão recebendo Agora É de 65 milhões De anos atrás Dá um nó Na cabeça Não dá? Dá Mas essa é a realidade E olha que incrível Então O que é que eu Vislumbro Imagina só Nós extraterrestres Da galáxia Última geração Ultimate power Do conhecimento Imagina que você consegue Criar uma tecnologia Tá? E de captar Essas ondas Sejam gravitacionais Eletromagnéticas Flutuação Do espaço Tempo Vai saber O que a tecnologia Vai mensurar Mas você consegue Se deslocar Para um local E visualizar O passado Daquele outro Ou seja O cara chega aqui Na Terra Em 2020 Pô é legal Como é que é o passado De vocês Pô é o Wikipédia Não tem tudo não Ih rapaz Os eletrônicos Quebraram Queimou o HD Só tem uns livros Velhos aqui Mas no livro velho A galera falava Que a Terra era plana Então vai dar merda Para você Até eu até Pera aí Vou conhecer o passado Que vocês não conhecem Iria para 60 milhões De anos aqui Conseguia captar Essas ondas Essa energia Essa flutuação Que estaria ecoando Para sempre No universo Poderia ter ruídos Ao longo dessa trajetória Que ele ia filtrando Esses ruídos E voltava Assistindo aquilo Então ele teria Ele veria você Na sua infância Caminhando Ele poderia ver Todo o seu passado Ou seja O passado estaria desenhado E ele estaria desenhado No universo Em que geometria A geometria Do próprio planeta Correto Ou seja O movimento do planeta Emanando Essas flutuações Essas ondas Ou sei lá Essa energia Que estaria aí Marcada No espaço-tempo Ele conseguiria voltar Além disso aí Então ele poderia ter acesso Real Fora algumas interferências Do nosso passado Então isso é incrível Pensar nessa possibilidade Ou seja Então presente O passado O passado E o futuro Eles estão acontecendo Ou as aspas Agora no espaço Se eu sou um extraterrestre E tenho uma tecnologia A esse nível Que eu possa Quem sabe eles façam isso Não através de uma nave Voando no espaço Mas mentalmente Imagina que onda Eles estão acontecendo Agora eles veriam o passado Veriam o presente E poderiam até Calcular e estimar Um futuro Dentro de uma estatística Absurda Com a capacidade deles Então É algo que eu acho Fascinante E a gente E a gente começa A gente começa a mudar O conceito de tempo A coisa começa a ficar Realmente bem relativa Então vamos lá O que seria Esse conceito De memória sideral Vou começar pelo destaque Gente O tempo Ele não existe Não existiria Sem memória O que é que é isso? Você Imagina que você Não tivesse memória alguma Você não consegue Se recordar De nada Para você Não existia Esse conceito de tempo É a mesma coisa Que um deficiente visual Você fala Olha As cores Só existem Porque você tem olhos Porque você enxerga Correto? Não teria sentido Alguém cogitar A existência de cores Vislumbrar Essa dimensão Cores Nenhuma sociedade Onde ninguém Nunca Enxergou isso Então o tempo É a mesma coisa O tempo sem memória Você não lembra De nada Que aconteceu Então passou um segundo Espera aí Eu não lembro Eu não sei O que é Aconteceu Acontecerá Também não Porque eu não tenho Referência nenhuma De tempo Então Seria um ser É muito difícil Eu não consigo pensar O que seria um ser Sem memória Seria 100% presente Não existe mudança Com memória Sem memória Talvez ele não veja Nenhum movimento Nem a percepção Das coisas Então O tempo Ele precisa de memória Tá Então o que seria Uma memória sideral Foi isso que a gente Estava falando Dessa marcação No espaço-tempo Que possivelmente Alguém poderia fazer Uma leitura Disso Então vamos ler O tempo É uma função Do espaço Sendo o espaço Fractal Seria o tempo Também fractal Estamos agora Linkando Vários conceitos A gente viu Fractalidade em tudo Então como o tempo É uma outra Percepção Nossa Já que nós temos Memória E tudo que a gente viu Inclusive o próprio ser humano O ser humano Saindo de ser humano O espaço Tudo Tem A dinâmica fractal De algum modo Aí eu pensei Pô Será que o tempo Também não pode Absorver Essa geometria Mas seria o tempo Pelo tempo Ou o tempo Para a consciência Aí que tá Será que existe o espaço O tempo Sem a consciência A gente falou isso Na aula Espaço-tempo-consciência Eu vejo que é uma coisa Toda linkada Por exemplo O tempo não existe Sem memória Quem é que tem memória? A consciência Então sem consciência Não existe Nada Porque talvez Tudo seja Consciência Então A gente falou isso Em aulas passadas E acho um assunto Muito intrigante Muito legal Então o tempo É a medida De percepção De energia Frequência e vibração O tempo São aqueles períodos Que a gente consegue Mensurar De alterações De acontecimentos Dentro dessa Dinâmica Que a gente chama De multiverso De energia Frequência e vibração Olha aí embaixo Essa Imagem Tá Não está em escala Se você é Um pé no saco E vai criticar Nossa Essas órbitas Não estão coerentes Não sei o que Isso é didática Isso aí não é real Os planetas Não estão nessa Posição Tá Enfim Relaxa aí Mas didaticamente É para mostrar O seguinte Vislumbrar Que a nossa estrela Mãe O nosso sol Ele está em movimento Em relação ao centro Da galáxia E os planetas Estão seguindo O seu movimento Fazendo órbita Ao redor dele Então se você fizer Uma marcação Como no caso Uma marcação luminosa Em cada planeta E visualizar isso De fora Como se você estivesse No centro da galáxia Por exemplo Enxergando esse movimento Do sistema solar Você vai ver que No espaço-tempo Cada planeta Está deixando Uma marca Em forma de espiral Lembra que a gente falou Fibonacci Em alguns conceitos De geometria O padrão Geometria De ouro O padrão De ouro Enfim Essa Esse perfil espiralado Como coloquei Por exemplo Uma representação De uma fita de DNA Como a gente pode ver Isso muito na natureza É mais Uma vez Um padrão natural Se apresentando Então como a nossa memória Como o nosso tempo Inclusive até os nossos calendários São baseados Em fenômenos astronômicos Interessante observar Que os próprios Fenômenos astronômicos Deixariam essa marcação Temporal Em forma espiral Ou seja Será que poeticamente A gente não poderia dizer Que essa marcação Toda essa flutuação Quântica Eu tenho cuidado De usar esse nome Na malha espaço-tempo A gente estaria criando Um DNA universal Ou seja Um DNA Cada espiral dessa É uma fita de DNA cósmica Vamos viajar Viaja Certo Daquela Daquele ser Daquele ser planeta Daquela realidade Ou seja É uma marcação São unidades de informações Sendo colocadas Na malha espaço-tempo Onde uma tecnologia Poderia ler Da mesma maneira Da mesma maneira Que dentro da nossa célula Células pegam Essa fita de DNA Fazem uma leitura Daqueles códigos Para gerar Proteínas Para gerar Composições maiores Seres poderiam fazer Também uma leitura Dessas informações Para aprendizado Ou seja Para construir Seja o que for Então Viajando sempre Do micro ao macro Então toda a informação Ela marca Entre aspas Porque a gente não tem Esse conhecimento Ela marca Ela vibra A malha espaço-tempo Deixando possivelmente Um registro Uma memória sideral Que podemos vislumbrar Com uma tecnologia futura Para ler Ver Entre aspas Estas informações Ou seja Poderíamos fazer uma viagem Ao passado real Então se vocês me perguntarem Rodrigo Você vislumbra Viajar no tempo Assim Eu consigo Viajar no tempo Da informação Eu não consigo vislumbrar Eu voltar a um passado Que é um passado real Apertar a minha mão É Rodrigo Não faça merda Naquele ano não Para E voltar E está em outra linha De tempo diferente E eu particularmente Não estou dizendo Que isso não possa acontecer Eu só não consigo vislumbrar Como Até mesmo pelos paradoxos Que eu não lembro Nem se eu falei Que é os paradoxos Do avô Etc Aquela coisa Se eu volto no passado Certo E Sem querer Atropelo O meu avô E ele morre E meu avô Não tinha tido Meu pai ainda Ou seja Meu pai não nasceu Como é que eu existir Para chegar no futuro E voltar no passado Entraria em paradoxo Então Eu não vislumbro Eu vislumbro Mas é você conseguir Viajar no tempo Da informação Você ver o passado E dizer Olha cara Os dinossauros Mano Os caras tinham pena mesmo Essas coisas E lembrando Que a nossa contagem de tempo Ela é astronômica É baseada Nos movimentos Dos astros A gente pode falar De dia Astronômicos O ano É astronômico Enfim E aí Uma representação Da memória Que a gente precisa Da memória Para ter A questão do tempo E aí Seguindo Nessa questão Da trajetória Respira lá Vamos viajar agora Aqui A viagem é longa Nesse conceito Que é o seguinte Um ano se passa Certo? E aí tem aquele sentimento Do Réveillon Uhul Acabou 2020 Acaba logo Chegou 2021 Tudo vai ser melhor Isso é bom A gente fez isso Em 2019 Eu não sei Se a coisa melhorou Sacou? Mas É como eu digo Na vida Eu ouvi recentemente Uma frase que me marcou Tudo na vida A gente ou ganha Ou a gente Aprende Nada a gente se perde Tudo é aprendizado Então quando a gente faz Aquele sentimento Do Réveillon É uma coisa boa É terminar um ciclo Para ganhar força Psicológica Mental E dizer assim Não Vamos começar de novo Vamos Resetar algumas coisas É mais uma oportunidade De refazer De recomeçar De dar as coisas De acontecerem Então é algo Que traz esperança Não é algo ruim Só que se você Analisar o seguinte Eu já vi gente Principalmente na minha Adolescência Falando O planeta Está agora No mesmo lugar Que estava no ano passado Aí a minha pergunta É você Será que você Em algum momento Em sua vida Já esteve Falando de Um referencial Fora do universo Será que a gente Já esteve No mesmo lugar No mesmo lugar Espaço-tempo Universal Em algum momento Em algum momento De nossas vidas Nunca Nós nunca Estivemos No mesmo lugar Nem nada E aí vamos A esse diagrama Que eu construí Um ano se passa Mas nunca voltamos Ao mesmo local Nunca nada volta Ao mesmo estado local No espaço-tempo Então aí é uma representação Espiralar Do planeta Terra Verdinho aí Ao redor do Sol Então aí a gente Vendo o movimento Do Sol Olhando por exemplo No centro da galáxia A Terra vai deixar Esse vórtex Essa espiral No espaço-tempo Então vamos agora Ali Então ali Na esquerda Embaixo Eu fiz duas bolinhas Laranjas E coloquei ali Um ano Um ano É uma volta Se você estiver Olhando para o Sol Se você estiver Dentro do Sol Você vai ver a Terra Fazer uma volta Direitinho E voltar para o mesmo lugar Praticamente Então você vai dizer Assim É a Terra Terminou uma volta Só que se eu estou Em outro referencial De fora Eu vou dizer A Terra Ela saiu De uma De uma ponta Ali De uma Crista Para outra Certo? Dentro de uma espiral Ali De um ponto Ao outro Então Aquele caminho Que você fez Você subiu Desceu Chegou ao mesmo Ponto Em um referencial De fora Mas em outro Ponto Do espaço Tempo Então Aquilo ali É um ano Então Cada Cada Segmento Cada Crista Dessa Cada onda Da espiral Seria um ano Percorrido Então lendo aqui Sendo o tempo Vou ler devagar Sendo o tempo Como correlação direta Ao espaço Ou seja Praticamente a mesma coisa Tempo e espaço Podemos vislumbrar Um tempo Espiralar Se estamos considerando O espaço Espiralar Já que a gente Só caminha em espiral O planeta Terra Não para de repente Vou parar de girar Vou retinho aqui Não Ele está sempre em espiral Então a gente pode considerar O nosso espaço O nosso tempo Espiralado Também O nosso tempo Espiralado Como a percepção De realidade Vou ler devagar De novo Como a percepção De realidade É uma propriedade Da consciência O tempo Passa a ser Relativo A cada tipo De consciência A cada Capacidade De percepção De acontecimentos Beleza Em cada Porção Entre aspas Do universo Ou seja Em cada Densidade De realidade Cada buraco Negro Possuirá Seu próprio Tempo Ou seja Sua própria Densidade De LEDs Então se você Ver os LEDs Muito distantes Você vê um Brilhinho Bem rápido De um para o outro Só que quem está Lá dentro Está vendo que aquele Brilho de um lado Para o outro Na verdade tem Milhões de LEDs Ali no meio O espaço Ele está curvado Lá para dentro Então lá dentro O tempo vai ser Completamente diferente Quem está Em um referencial Fora Então cada Buraco negro Possuirá Seu próprio Tempo Sendo uma Curvatura do espaço Para dentro De uma nova Singularidade É vento Horizonte De um novo Universo Faltou Parênteses Ou seja Você adentrando Novas singularidades Possivelmente A percepção De tempo Vai ser Completamente Diferente E isso A própria ciência Atual Tem colocado Dentro da relatividade Vários experimentos Mostrando Como Não a gravidade Como força Mas que a Curvatura do espaço Modifica o tempo Mas por que? É porque É o seguinte Imagina É porque a gente Está vendo espaço Dentro do espaço Imagina que você Está fora Então aqui Você percorre Um segundo Você está com a mesma velocidade Mas o espaço Agora aqui Ele deformou Ele ficou curtinho Só que você está Na mesma velocidade Ou seja O tempo vai ser menor Mas quem está dentro Daquela curvatura ali Você vem reto De repente cai Você não vai sentir Você não vai ver Essa ladeira Isso que é muito surreal Porque é o vácuo Que está diferente Então você vai ver O tempo mudando ali E aí você deduz Rapaz Se o tempo aqui mudou É porque o espaço O tempo mudou Mas a gente não consegue ver Interagir com isso Isso é muito louco Então continuando A nossa trajetória Espiralar É o seguinte Eu estou colocando Muita viagem aqui É do caráter consciencial Que a gente viu Que está atrelado Ao espaço O tempo Mas é um caráter Altamente Consciencial E dentro disso Filosoficamente falando Por que será que Cada buraco negro Possui seu tempo? A gente vê a questão Do espaço Dentro da própria curvatura Que vai levar Para outra densidade Isso aí já Já define a mudança Mas eu vou levar Para parte da consciência Agora E aí tem essa análise Caracoliana Que é uma análise Muito difundida Mentira Isso aí foi o seguinte Eu conversando Com um colega De trabalho Uma vez Conversando Não sei o que foi Que houve E aí Falando Eu acho que Sobre a questão Das espirais Que é o seguinte O universalismo Você tem que levar Para onde você estiver Dentro do contexto Não vai ser O chatão da família Que só fala Sobre uma coisa Eu já fui O chatão da família Eu acho que até sou Para algumas Mas enfim Mas quando tem um contexto A gente coloca A nossa ideia Ou seja A maneira De a gente pensar De forma mais linkada Mais ampla Isso é o que eu chamo De universalismo E aí veio Uma imagem Do caracol Quando eu olhei A casca do caracol O que a gente vê Muito bem A representação Da espiral Do fibonacci Etc E também Do fractal Me deu um estalo E eu comecei a viajar Numa imagem Que eu vou mostrar No próximo slide Mas eu vou ler aqui Este pequeno molusco Traz uma boa reflexão Sobre o tempo Primeiramente Pela sua velocidade De ações Ou seja O caracol Tem outro tempo Enquanto Você está aí desesperado Nossa Eu estou aqui Atrasado Cinco minutos Cinco minutos Para o caracol Talvez seja O que ele andou No dia inteiro Então Ele vai Bem devagar Sem pressa Tipo um bocado De gente Que eu conheço Cabeça Mas é Outra Realidade Lembra daquele Mercúrio Do X-Men Que não dá Para botar música Nos vídeos do YouTube Tem aquela música Tem aquela música legal Aquela parte Que tem uma explosão Lá na Na universidade Lá do Xavier Onde ele sai Salvando todo mundo Então Ele é tão rápido Tão rápido Que o pessoal Ainda está Querendo se mexer Ele já pegou as pessoas Já botou lá para fora Do negócio A explosão Ainda está acontecendo Ou seja Dependendo da sua Percepção De acontecimento Sua velocidade O tempo se torna relativo E como é Então o caracol Cara A gente É de flash Para o caracol Quando o caracol Está aqui Comendo uma alface Aí rolou uma luz Que ele olha Ele viu a gente Indo embora Lá longe Um vulto Cara Passou alguma coisa Aqui Nisso a gente Passou pelo caracol Voltou Pegou uma coisa Cortou uma grama E saiu E o caracol Ainda nem viu Só viu Uma mancha de luz Aí Tem uma galera Que é meio doidona Parece que é tudo Meu caracol Bem devagar Então vamos viajar Nessa reflexão O caracol Deixa eu voltar Ah Tá Daqui a pouco A gente chega a imagem Que eu viajei do caracol Então o caracol É isso aí Para que a pressa Olha que interessante Essa montanha-russa Primeiro que já está Até pegando Uma trajetória E espiralar Mas não foi nem A intenção Foi a intenção Seguinte Mudar Mostrar Que a percepção De tempo Muda Com o tempo O próprio tempo Faz a sua percepção Ou seja O próprio tempo Altera a sua consciência Mudando a sua percepção Do próprio tempo E não só O tempo A velocidade Também muda A sua percepção De tempo Até na relatividade De Einstein Fala sobre isso Então O que acontece Falando sobre consciência Quando você é criança O tempo voa O tempo é muito lento Ao contrário Por exemplo Você está na primeira série Não Agora é primeiro ano Não Agora é O primeiro ano Era alfabetização O segundo ano É a primeira série Então você está no primeiro ano Para você terminar Como criança Lá A quinta série O primário O jardim de fã Você está no maternalzinho Você está no G2 G3 E etc Que mudou tudo A nomenclatura Para você Visumbrar Puxa Como deve ser O jardim 2 Eu estou no jardim 1 Cara Um ano Demora uma década Sabe Uma semana Acabar Demora demais O próximo final de semana Demora muito As coisas passam devagar Só que quando você Vai envelhecendo Você começa A ver Que o mundo O mundo Começa a ficar bem rápido Então a partir dos 40 Eu estou quase Quase lá Dizem que a partir dos 40 Meu irmão Essa montanha russa Tudo começa a ficar Mais rápido E aí por que será? E a gente começa A atrelar o seguinte Que a percepção de tempo Ela está atrelada também Com a sua memória Ou seja Parece que quanto mais memória Mais aprendizado Você tem Mais a sensação Que o tempo Vai bem rápido Para aquele aprendizado Pelo menos E outra Você dentro de uma montanha russa Um minuto É muita coisa Você está naquela velocidade Ali Cara Você vai morrer Você vai morrer Você vai morrer Aí quando para Nossa Demorou o que? Uns 20 minutos aqui E o cara não Foram 40 segundos De aventura Se não Cara Que é isso? Só 40 segundos? Pensei que ia morrer Aquela coisa toda Então o tempo Ele está realmente Atrelado A nossa percepção De realidade Que também Sofre com o próprio Tempo E aí é o seguinte Quando eu vi Essa imagem Essa imagem De uma casca De um De um caracol De um caramujo Cortada no meio Eu fiquei viajando Sem sacanagem Eu parei assim Comecei a ficar olhando Olhando isso Aí eu comecei a olhar Esses Esses gominhos Tem Essa câmera Dividida Por várias paredes Ele tem um pontinho Em cada parede Eu fiquei contando Treva Aí vai aumentando E aí do nada Me veio uma reflexão Na mente Que foi o seguinte Foi essa análise Caracoliana E aí eu dividi Em segmentos Imagina Isso aqui é uma Viagem filosófica Imagina que isso Representa a espiral Da vida Da sua vida Do seu aprendizado Ou seja A sua história De vida A sua idade Então Você entra ali Por cima Então Nesse azul Está na região Da infância Ou seja Onde você atingir Ali a singularidade Aquele pontinho central Dali em diante É um outro aprendizado Uma nova experiência De vida Ou Um novo aprendizado Para aquele segmento Enfim Mas é um novo Avento Horizonte Então você entra E vai Descendo Vai Ou subindo Ou como queira Vai viajando Nessa espiral Até que chega Naquele ponto Entra naquela singularidade E começa Uma outra jornada Semelhante Espiral Espiralizada Também Espiral Então Repare que Essas três circunferências A azul A vermelha E a verde Elas são do mesmo tamanho Porque eu fiz do mesmo tamanho Para mostrar o seguinte Que é a sua consciência Que é uma experiência finita Tudo bem que você pode aumentar um pouquinho Ou diminuir um pouquinho Mas não estou entrando nesse mérito É uma coisa mental É a sua unidade É a sua individualidade É você Então na sua infância Repare Quando você está viajando Nessa espiral do tempo Quantas A gente dá para contar ali Duas 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 paredes Dessa câmera Duas divisórias Duas divisórias Ou seja Duas Divisórias Parece muro Obstáculo Algo que você vai passando Então Na infância Você teve só Duas experiências Vamos dizer assim Duas percepções De reflexões Talvez Quando você vai amadurecendo Repare que Essas sessões Vão ficando mais próximas A gente vai aumentando A frequência E aumentando a frequência De percepção Dos acontecimentos Você ali na adolescência Na juventude Você começa a ter o que? Mais aprendizado Mais O tempo Ele começa a ficar Mais rápido Entre aspas Dentro da sua percepção Você está conseguindo Interagir Refletir Pensar Absorver Bem mais rápido Vou ler aqui com vocês Bolinha azul Infância Início de um aprendizado Distância da singularidade externa Ou seja A singularidade é o ponto de virada Daquele aprendizado Juventude é o meio do caminho É uma percepção de um universo Mais lento E vislumbra Um mais rápido e maior É mais lento não Ele é mais rápido Está errado isso aí Ele é mais lento na infância Então ele é mais Ele é mais rápido Em relação aos acontecimentos E quando entra a maturidade Ou seja Aquele circo vermelho Que é onde está contido lá A última etapa A virada de evento horizonte Ou seja Aquele ponto ali É o aumento da capacidade de percepção Ou seja Muitos acontecimentos Muitos aprendizados E um universo muito mais rápido E maior Então a gente vai vindo De uma circunstância lenta E vai aumentando Aumentando Ou seja A densidade de aprendizado De acontecimentos Ou seja De percepção de acontecimentos Vai se acentuando Até que isso Vai entrar em uma nova realidade Algo bem filosófico mesmo Mas que eu fiquei viajando Como a gente trouxe A questão da espiral Que a gente vê no espaço Para o tempo Que está amarrado com a consciência Ou seja Dentro da própria consciência Também a gente tem essa percepção E a gente vê que Todo esse conjunto De aprendizados A gente pode colocar Da seguinte maneira Nesse gráfico aí Eu coloquei Três cores Amarelo Verde E vermelho Cada um está representando Um Um segmento do aprendizado Um segmento de observação Da natureza Onde nesse mesmo Tempo Tempo Universal O tempo da criação Nesse mesmo instante Não só universal Mas para o seu tempo Para o seu referencial Então nesse mesmo período Que você pode colocar Por exemplo Uma vida Um ano Referencial A sua consciência Você desenharia Dentro do campo Mental Esse gráfico Onde cada Cada cor Dessa Seria Uma Frequência De aprendizados Para um Setor Para um tipo De aprendizado Para um segmento De aprendizado Então por exemplo Essa linha vermelha Bem longa Imagina que isso é a minha vida inteira A setinha é quando eu vou Para partir para outra experiência Então essa vida terráquea Rodrigo Esse ego Vai lá para o nível Consciência 2 Que vai ajudar Essa linha vermelha Poucos aprendizados Está vendo Fiz um ciclo Praticamente Seria praticamente A minha inteligência musical Eu não sei tocar Nenhum instrumento Até seria legal Desenvolver isso Por uma questão motora Ter uma inteligência Também aprimorada Mas não foi meu foco Até então Eu não tive muito Desses aprendizados Já em outras áreas Eu já tive Uma percepção maior De acontecimentos Para aquele tipo De aprendizado Para outros Mais ainda Para outros Não estão nem aí Zero Então vou ler aqui Com vocês A percepção de tempo Está correlacionada Com a idade Do aprendizado Então podemos ter Diferentes percepções Relativas ao que Ao que se percebe Ou seja Na infância Você percebe Mais um tipo de coisas Ou seja O tempo Para aquele tipo De coisas Começa a passar Mais rápido Para outras coisas Nem existe Ou nem O tempo Está muito lento E à medida Como você vai Avançando no tempo A percepção Vai mudando Então Esse gráfico Ele vai se alterando Vai sendo preenchido As frequências Vão aumentando Para a maioria Das coisas Já que A nossa percepção Ao todo De tempo Ela vai aumentando Então cada linha Temporal Está agora Correlacionada A uma perspectiva Do universo Ou seja Uma percepção De realidade Ela está Interligada A sua forma De pensar De como interagir Com a realidade E se essa percepção De realidade Depende da capacidade De percepção De acontecimentos E a percepção De acontecimentos Está variando Com o tempo Logo A percepção De realidade Também Então cada linha Temporal Está agora Correlacionada A uma perspectiva De universo Aprendizado Que vai ter Uma diferente Frequência De percepção Todo esse conjunto De diferentes Estágios De percepção Ou seja Aprendizado Forma um conjunto Temporal Consciencial Por isso Somos sempre Alunos e mestres Ao mesmo tempo Pois dependerá Do referencial Aí é bem Filosófico É o seguinte Você como consciência Imagina que você Aquele conjunto Lembra lá Eu acho que foi No nível Consciência 2 Pega essa Malha Espaço-tempo Que aonde você está Esse ponto Existe um ponto Que só você está nele Por isso que nós somos Perspectivas únicas Do universo E esse ponto Com esse conjunto Que é você De energia De consciência De flutuação Ele está flutuando Se a sua consciência É uma flutuação De um campo Tudo o que você pensa Tudo o que você aprende Vai gerar flutuações Estados de consciência Diferentes Então esses estados De consciência Se eles estão Em um campo Espiralar Onde o tempo É espiralar Certamente ele Espiralar também Então nós somos Esse conjunto Que está sempre Em movimento Sempre girando Nunca parado Nesse multiverso Fractal E deixando Esses Espiralar Essas espirais Da consciência Então a gente Seria esse conjunto De diferentes Estados De consciência Para diferentes Tipos Níveis de percepção De aprendizados Então a gente seria Esse aglomerado De energia Com estados Diferentes Ao mesmo tempo Dependendo Do referencial Dependendo Do que você Está focando Você está focando A sua atenção Para que tipo De assunto Para que tipo De percepção Você vai vislumbrar Uma cor Um espectro Diferente Dessa observação E agora Já para finalizar É o seguinte Conceito a tempo Já é difícil Buscar Fractalidade No tempo É algo Muito louco Muito difícil Que até para mim Que estou aqui Narrando É muito difícil Mesmo de perceber Mas a gente Viaja o máximo Que a gente puder Só que quando a gente Joga Para os conceitos Psicológicos Muita coisa Como a gente viu ali A questão da idade Da percepção Do tempo Vão se encaixando Mas a gente Tem essa tendência Natural De separar O material Do mental E como tudo Talvez seja Mental No universo E tudo Seja consciência Então O material É um reflexo Do que seja Mental Em algum nível Então A gente começa A ver que a percepção De realidade Ela segue O tempo E que segue Realmente A mesma dinâmica Que a gente Vem observando Em tudo Isso é fantástico E essa imagem Que eu coloquei Na esquerda Eu coloquei Esse pontinho Amarelo No meio Representando Aquele pontinho Único Das galáxias Que é você A sua singularidade E essa imagem Eu vou agora Nesse final De vídeo Colocar uma particularidade Que foi um sonho Não meu Um sonho De um colega Que eu vou ter Que narrar isso Para enriquecer Só essa aula Foi o seguinte Depois eu entro Um pouco Nessas geometrias Aqui Nessas imagens Eu tive um sonho Muito simples Até Onde eu estava No topo De um prédio Estava eu Nesse momento Eu e minha esposa E um amigo Que não é Não é esse amigo Que teve esse sonho No topo De um prédio Esse prédio Estava quase pronto Mas as escadas Por exemplo Ainda estavam sem piso Ou seja Ele estava em construção Dava para ver Que as janelas Estavam sem esquadrias Mas ele estava Todo rebocado Estava quase pronto Inclusive Estava até pintado E eu estava Lá no topo Na cobertura Quando De repente Eu olho para o lado Não estavam Só nós três Tinham mais dois homens Com a gente Eram 100% humanos Os caras bonitões Os dois Com uniforme preto Todo preto Parecendo aqueles Uniformes de piloto De Fórmula 1 Tá Não era aquela coisa Coladinha não Era um uniforme Parecendo de piloto De Fórmula 1 E tinha Um Um insígnia No peito Do lado esquerdo Não era bem Um brasão Tá vendo esse símbolo Da academia universalista Imagina que você forma Parecendo As cores eram azuis E esse azul aí Meio roxo Que dá para ver Nessa imagem aí Na parte de baixo E eram uns três tracinhos Formavam Um círculo Algo assim Um traço aqui Outro aqui Outro aqui assim Alguma coisa desse tipo Que eu não me recordo Mas eu lembro que tinha A cor azul Puxada para esse Neon roxo Sei lá o que é isso E aí Um parecia Tom Cruise O cara bonitão Cabelo preto Baixinho E o outro O cara boa pinta Com o cabelo Encaracolado Não É cacheado É cacheado Passando do ombro Tá E esse do cabelo Cacheado Do cabelo marrom Ele estava com o aparelho Na mão Meio redondo Parecendo um radar E aí ele falava Eles chegaram E eu no sonho Ficava Eles chegaram E eles se aproximavam No parapeito Da cobertura do prédio Quando eu me aproximei Que eu olhei lá pra baixo No chão Ao lado desse prédio Era um terreno baldio Mas tinham ruas Tinha aquela quadra E aí no chão Tinha uma nave No formato hexagonal Ó as geometrias Mas não era um hexagonal reto Eram com pontas arredondadas Era uma nave preta Na cor preta Com vários retângulos Luminosos Com intensidades diferentes Mas não cobria tudo Nesse ponto aqui Tinha uns retângulos Nesse aqui Tinha outros retângulos Com as cores Como se fossem de vidro Talvez refletindo Luminosidade na parte interna Alguma coisa assim Era uma nave Do tamanho de um terreno De uma casa Então diriam Que tem uns 50 metros De diâmetro Alguma coisa assim Lá embaixo Aí que eu olhava Que quando a gente pensa em nave A gente olha pra cima Os caras olhando pra baixo Que eu olhei Que eu vi a nave E falei Caramba que nave bonita Porque é uma nave Que eu nunca Vi em filmes Nada disso Nenhum relato semelhante Pô, essa nave Bonitona Moderna Aquela coisa Aquele prato sem graça De metal Não, um negócio bonitão Aí a nave começou a subir Aí eu me afastei Do parapeito A nave subiu Se emparelhou Com o topo do parapeito Abriu uma porta E desceu uma rampa Pra cobertura Aí os caras subiram Eu lembro que eu até Fiz uma pergunta Pra o Tom Cruise Olha assim pra cara dele Olha ali a nave lá embaixo Vai cá Vocês vieram daqui de dentro Vocês são hidraterrestres Aí ele deu risada Não falou nada Não sei De onde veio Eles entraram na nave Meu colega entrou Dei a mão Minha esposa Na hora que eu fui entrar A porta fechou E eles foram embora Ainda no sonho Eu falei Pô, velho Vou ter que descer Essas escadas todas Não deu nem essa carona Mas enfim Meu sonho foi só isso Mas eu contando isso Pô, o Rodrigo é o cara Da noia Dos ETs Ah, não sei o que Então o cara deve viajar Nessas paradas Não Um sonho que veio do nada Não tava pensando em nada Pra ter esse sonho Mas enfim Foi só isso O que que teve de Coisas fantásticas nesse sonho? Nada Beleza E esse sonho Deve ter sido assim Uma quarta-feira No meio da semana Nessa época Eu trabalhava em uma gráfica Que essa gráfica É de um outro amigo meu E esse outro amigo meu Na sexta-feira Nesse sábado Não ia ter nada de trabalho Mas na sexta-feira No sábado de manhã No sábado de manhã Ele me ligou Falou assim Rodrigo, na moral Dá um pulo aqui na gráfica Você pode Que eu preciso conversar com você Eu falei Aconteceu alguma coisa na empresa Não, tem nada a ver com a empresa Pode vir de boa aqui Que é só pra gente bater papo Eu falei Beleza Quando eu cheguei lá Pra conversar com ele Ele tava O olho meu arregalado E falou Cara, eu tive um sonho Muito louco Cara E esse sonho O sentimento É que eu precisava Conversar com você Eu falei Pô, interessante Vamos escutar E ele sonhou o seguinte Que ele estava Em um corredor escuro As paredes eram pretas Negras Sentia um frio No local Era frio Friozinho Ar condicionado ligado Sei lá E o chão Tinha uma pequena claridade Nos rodapés Alguma coisa assim Dava pra ver o chão Dava pra ver as paredes Mas era escuro E isso vinha pelo corredor Um cara De cabelo Ondulado Até o ombro Uniforme preto Com um destaque azul no peito Quando ele falou isso Eu já me arrepiei Até naquele lugar Que você imagina Que não arrepia Aí ele assim Continui E eu não falei Nada do meu sonho Pra ele Nada Meu sonho ficou Pra mim E aí Ele falando isso E como é que era Esse cara Ele era assim Era humano A pele era branca O cabelo marrom Assim O uniforme preto As paredes pretas Nesse corredor Assim Continui E aí ele falou Que esse cara Chamou ele Falando com ele Ligou um painel Parecendo um painel LED Uma TV Na parede E quando apareceu Esse painel na parede Tinha uma imagem Que ele falou Que eram vários traços Com cores diferentes E aí ele não entendia E o cara começou A falar pra ele Sobre o tempo E explicar um pouco A construção do tempo Pra ele Olha o nível de sonho E eu Continui Não estou entendendo Não vai continuar Então ele começou Ele deu até um exemplo Ele falou o seguinte Que se hoje Você escolhe Por exemplo Entre a opção A ou B Em uma outra referência Você sempre escolheu As duas Aí eu parei Assim Eu falei Cara Volta aí Que eu não estou entendendo Nada E ele Cara O sentimento Que me veio Ele falando isso É o seguinte Imagina se hoje Você tem a opção De fazer tal coisa Ou não fazer tal coisa Ele falou Não importa muito Se você vai escolher A ou B Porque o aprendizado A e B Você vai ter Nem que seja em ações Ou seja O que é que eu refleti Sobre isso Dentro da nossa jornada De multiexistência De vida maior Não só dessa vida Egoica Da nossa própria consciência Vai chegar um momento No nosso passado Que a gente vai escolher Por exemplo Caramba Eu tenho que resolver tal coisa E eu preciso ir rápido Eu escolho ir de cavalo Que eu vou sozinho E vou mais rápido Ou eu vou de carroça Que eu levo mais coisas Não sei o que Vou mais devagar Mas eu levo isso E aí você tem que decidir Uma questão de aprendizado Da própria consciência Aí você escolheu o cavalo Vai chegar em um momento da vida Que você vai ter que escolher Entre de táxi Ou de ônibus Para levar mais coisas Ou para ir mais rápido Dependendo Às vezes De um aprendizado Que você Não teve na totalidade Ou seja Lembra daquela Dicotomia cósmica Dicotomia cósmica De dualidade Certo Às vezes a gente aprende Só por uma vertente E a vida sempre nos proporciona Um aprendizado integral Não que você tem que fazer Uma besteira Mas você precisa aprender Por isso que dizem Que os gênios São aqueles Que aprendem Com o erro dos outros Aprendeu Show de bola Já é Você já tem aquele aprendizado Então A própria construção Da realidade Ela se molda Em torno da geometria Que você está percorrendo Quais são As escolhas Quais são Entre aspas Aqui Ou não Buracos de minhoca Que você está colhendo Para você atingir Outros Outros universos Do campo mental Então Não importa Se você vai escolher O caminho A e B No final Você vai ter escolhido Os dois Direto e indiretamente Eu fiquei com aquilo Na cabeça Caramba Que negócio complicado Então Enfim O sonho Foi basicamente esse E aí Depois do sonho Ele falou Cara E quando eu acordei Eu escutei Ficou bem claro Na minha mente Novelo de lã Como se o tempo Fosse um verdadeiro Novelo de lã Eu Cara Novelo de lã Aí qual foi a minha reação A gente estava conversando Em frente ao computador Falei Cara Vamos ver algumas imagens Aqui de novelo de lã Para ver se Se enriquece Porque nem eu Nem ele A gente tinha entendido O sonho Mas aí Eu falei com ele Falei Cara A descrição Desse homem Com esse uniforme preto Que você está narrando Aí eu contei O meu sonho Há uns três Acho que foram uns três dias atrás Falei para ele Eu tive um sonho Com essa Mesma descrição De homem Então isso Essa sincronicidade Eu achei Fenomenal E aí no velho Google da vida No oráculo Apareceu essa imagem Quando apareceu essa imagem Ele se assustou Ele falou Cara É isso aí É praticamente Idêntico Muito parecido Com a imagem Que eu vi na tela Inclusive com esses efeitos Meio neon Assim De Parecesse uma tela De alta resolução Cara É nessa pegada Então eu peguei essa imagem E fiquei viajando nela Cara Como é que isso Poderia se representar O tempo E aí eu fiz o seguinte Isso é coisa minha Essa aula é muito viajada Mesmo Eu voltei para esse gráfico Vendo o seguinte Que o tempo Ele é um conjunto De experiências Da sua consciência O tempo Na verdade É um intervalo Que a gente mensura Do campo Espaço Tempo Consciência E é repleto De aprendizados Cada aprendizado Deixando O seu diferente Estado De vibração Dentro do mesmo campo Então a gente está olhando Essa seta aí Está vendo? De lado E imagina que agora Você vai ficar De frente para essa seta A seta indo para você Então se eu olhar Esse gráfico de frente A seta vai virar o que? Um ponto Lembra que a mudança Dimensional do 2D Eu vou para 1D agora Ou seja Eu vou pegar a reta Vocês entenderam Eu vou pegar a reta E vou apontar para vocês Vocês vão ver isso aí Imagina que a reta É o pontinho amarelo Então o pontinho amarelo Está indo Porque a reta Está subindo Isso se chama Evolução A gente não consegue Regredir Ou desaprender Ou voltar a ser Um homem Das cavernas Nossa consciência Já ampliou Já expandiu Lembra? Na escala Na escala universal A nossa consciência Já está expandida Em relação àquele estado A gente já está Em outro espectro De vibrações A gente já tem Aquela experiência lá Está no nosso Registro cósmico Mas Ela está sempre Para frente Por isso que eu acredito Que a gente consegue Até parar Estagnar Lembra que o orgulho Caminho consciência 2 O orgulho É a estagnação Então você consegue Até parar Ou andar Muito lentamente Ou andar Numa frequência Que a gente nem consegue Mensurar o tempo A gente parece que parou Um milhão De anos No aprendizado E tem consciência E tem consciência Que a gente sabe Olhando aqui Para o planeta Terra Que parece que não evolui Mas está evoluindo Devagarzinho Mas está Então por isso Que estamos sempre subindo Subindo no sentido De expandindo Então o tempo Ele teria Essa visão Fractal Mas quando a gente Olha para a singularidade Seria realmente Esse novelo de lã Onde esse novelo de lã Esse conjunto de espirais Que lembra até Conjunto de fitas De DNA Dentro de um núcleo Da célula Que é um espaço finito A gente olha Para a própria malha Espaço-tempo Que tem a flor da vida Que são essas imagens Que eu coloquei Essas imagens Que elas estão Não fazendo ligações Tão retas Entre ponto e ponto Elas estão fazendo O que? Os fibonáticos As curvas Ou seja As próprias esferas Criando essas Pétalas Dentro da malha Espaço-tempo Que é a mesma coisa A mesma malha Então a gente vê Uma semelhança Muito grande Então eu achei incrível Essa coincidência Vamos dizer assim É uma coisa Muito complexa Eu particularmente Estou colocando isso aqui Mas é que eu entendi Completamente Eu não entendi Assim Para entender Tem que vivenciar Então eu correlaciono Isso muito Dessa forma Como eu estou passando Para vocês Hoje a minha visão De tempo Ela é completamente Ligada ao observador A gente vê até isso Na física Dependendo de quem Seja o observador O tempo vai se expressar Diferente Porque estamos lidando Com diferentes Velocidades Frequências Capacidade de percepção Ou seja O tempo vai ser Diferente Então Tempo diferente Para cada consciência Geometria diferenciada Ou seja Espirais diferentes Marcações diferentes Então Nosso conjunto Energético O nosso Nossa consciência Teria o mesmo Molde Do próprio espaço Tanto que No No Universo 2 A gente falou um pouco Sobre consciência Mais direcionada Ao espaço E como o próprio espaço É o próprio tempo A gente está começando A ver que Relacionando com o tempo E com consciência Nós estamos chegando Ao mesmo modelo E é isso que eu gosto Nesse pensamento Universalista Que pensamento Universalista É só uma ressalva Antes de terminar essa aula Ela tem que ser humilde Se amanhã Novas descobertas Mostrarem Que isso aqui A gente está pensando De forma errada A gente vai se atualizar Vai reconhecer Realmente Estava pensando errado E a gente vai mudar Beleza? Nunca ingessem Nunca sejam orgulhosos Senão vocês vão estagnar Então gente A viagem do conhecimento Continua Espero que vocês tenham Gostado dessa aula Esse nível Vai ser muita viagem Vão ter também Muitas Algumas revisões Tem alguns conceitos Importantes Que eu vou terminar Tendo que levantar Novamente eles Mas a gente tentando Abraçar com mais conceitos De outras áreas Fazendo um link Um pouco maior Mas Desde a aula Até a aula Até a primeira aula Do nível Universo 2 Tinha muita coisa Embasada na nossa Ciência atual A partir dali Eu deixei bem claro No final da aula Sobre física quântica Que eu falei Daqui para frente É muita metafísica E filosofia Porque já está Indo além Do que a nossa Ciência convencional Abraça E está indo muito Além do que eu Coordenador do curso Consigo abraçar Então são conhecimentos Que a gente vai trocando Aqui Vai vislumbrando E procurando Coerência E congruência Com outros conhecimentos Então se isso estiver Divergindo Para uma coisa Que a gente Considera como Uma grande Possibilidade de realidade A gente segura Esse conhecimento E vai levando ele Até a gente atualizar Tá bom? Então gente Essa é a geometria Do tempo A geometria do espaço Essa é a sua geometria Espero que vocês tenham Gostado dessa aula Deixem seu comentário Lá na Academia Universalista Lá Entra no site Deixem seu comentário O comentário Da Academia Universalista Não é para ganhar dinheiro O vírus Nada disso Não é a nossa intenção É para aumentar A interação Entre pensadores Mas se está no YouTube Deixa seu comentário Aqui também E vamos agregar Trazer mais gente Para essa proposta Que é uma proposta Do pensar Do pensar Livre Sincera Eu acho que pode ser Proveitosa Para muita gente Tá? Está sendo feita Com o maior carinho Com a maior dificuldade Vocês vão me ver Como eu falei Com vários cabelos diferentes Porque não é fácil Mas é isso aí Gente Obrigadão pelo apoio Carinho sempre Estamos no último nível Do Caminho Universal E aí depois aí Dentro da minha construção Aqui Se você já Já pegou Conheceu Essa iniciativa Com o curso Pronto Beleza Você vai escolher Seus caminhos E vai se divertir Mas na construção Quando terminar Com o universo A gente vai para Nível social Que é bem mais complicado De lidar Alguns conceitos E em breve A gente vai fechar Essa obra E com certeza Ela não vai parar aí A gente vai atualizando Vai agregando Vai colocando mais coisas Tá bom? Gente Um abraço Fiquem em paz Fiquem com Deus Com o universo Com quem vocês quiserem Mas sempre De boa da galáxia De boa da galáxia Beleza? Abração Gente Valeu Tchau Tchau